Olá, meus amigos internautas, estamos começando um novo canal onde discutiremos o empreendedorismo. Hoje nós estamos aqui com a fundadora do Empreendedores do Brasil, a Lilian Queiroz. Olá, gente, tudo bem com vocês? Muito obrigado, Lilian, por aceitar meu convite. Eu que agradeço. O primeiro saber de você é o seu currículo profissional, que eu sei que é muito rico, mas eu gostaria que você falasse para os nossos internautas. Ah, sim, Laércio, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu comecei com aos 15 anos, trabalhei no Ponto Frio, entrei lá, Laércio, eu era menos, eu era acima da faxineira, né? E saí de lá gerente geral de loja, trabalhei no Grupo Pão de Açúcar também, enfim, trabalhei no varejo a minha vida toda e entrei na Sodexo, agora estou na VR e trabalho há oito anos com o Vale Refeição e Alimentação e Transporte. Esse é o meu segmento hoje. Que legal, Lilian. Lilian, eu sei que o grupo, né, o Empreendedores do Brasil, ele começou aqui em Itabuão numa situação meio inusitada, né? E agora é um sucesso, eu sei que eu também participo, acompanho, sou um dos apoiadores. Me conta um pouco, como é que surgiu essa ideia do grupo? É uma coisa louca, né? A gente tem essa ânsia de atender o cliente e fui até o Anubio, que é um dos fundadores, fui vender Vale Refeição para ele. E é uma refeição, uma reunião, duas reuniões e ele não comprava de mim. E ele falava sempre, dá vontade de ter o grupo. E eu falei, se eu te montar um grupo, você compra de mim? Ele falou, compra. Ah, eu falei assim, ah, então tá bom, então vamos montar um grupo. E aí, nessa, eu chamei quatro pessoas, quatro clientes meus e ele, quatro dele. E na primeira reunião tínhamos mais de 25 pessoas. Que bacana, eu sou testemunha disso. Sim, sim, tá desde o início. Eu recebo muito, né? E eu sei que é muito democratizado, né? Vários segmentos participam, eu sei que tem até pequenos, micro empresários que vão lá buscar ajuda, enfim. Essa democratização é muito importante, né? Fala um pouco da importância dessa democratização dentro do grupo. Sim, isso é muito importante. Veio desde a primeira vez que eu e o Anubio conversamos sobre isso. E fala, eu brinco muito, falo que é do individual à multinacional. Então, tem vários segmentos iguais, porque aí a pessoa troca figurinha. E tem segmentos diferentes, porque aí você troca negócio. Então, a gente tem desde rodadas de negócio, até palestra, ajudando mesmo o empreendedor, que é pequeno, em chegar até o grande. Enfim, essa vontade de que a região gere mais economia e que as pessoas fechem mais negócios em empresas próximas. Ah, sim. Eu fui presidente da Associação Comercial e posso dizer que meu lema era assim, se você for consumir uma agulha ou comprar um carro zero, compra em Itabuó. Sim, exatamente. Você gera negócio, gera emprego. Uma cidade só cresce gerando negócio e emprego. Essas reuniões que vocês fazem, eu sei que são mensais, geralmente quantas pessoas têm participado dessas reuniões? Olha, é muito surpreendente, é muito interessante. A gente tem em torno de 80 pessoas por reunião, depende um pouco do assunto. Então, são 80 empresas gerando negócio, fechando negócio, aprendendo, buscando informação nova. Então, a gente tem dentro do grupo mais de 300 pessoas que vão sempre nas reuniões, mas presencialmente são em torno de 80, mais ou menos. Eu sei que existe um software, um programa que vocês têm, onde a pessoa se cadastra, né? Sim. E todos veem o que ele faz, enfim, até para trocar informações, até para comprar, né? Produtos um do outro. Eu acho que isso é muito importante. Você fala um pouco sobre isso? Sim. Nós temos uma plataforma chamada Conexão de Pontos e que nos foi trazida também por um outro colaborador que hoje faz parte da nossa diretoria e que nos ajuda a elencar, a saber ranquear as empresas, o que cada uma gosta. Então, eu consigo fazer eventos direcionados e a gente consegue enxergar quem é que está dentro do grupo e consegue fechar negócio entre a gente e, às vezes, a gente consegue ir para o grupo macro e vender para outros grupos também. Isso é muito importante, né? Principalmente para a nossa região, que é carente disso, né? Sim. Nós temos essa carência. Eu, apesar de estar te entrevistando, eu também sou empresário. É verdade. E também tenho algumas dicas, tanto é que o programa é justamente para isso, né? A gente futuramente, a cada novo programa, nós vamos trazer dicas sobre contabilidade, sobre problemas jurídicos, financeiros, enfim. Eu acho que isso é muito importante. E qual foi a maior experiência que você teve até agora no grupo sobre empreendedores do Brasil? Gente, é uma coisa incrível. Além de conhecer a cidade toda agora, eu consigo comprar muitas coisas, fechar negócio, mas eu tenho uma gama de amigos incríveis e eu cresci muito profissionalmente, porque a gente consegue trocar informação com muita facilidade. Você consegue perceber a dificuldade do parceiro. Então, assim, hoje eu tenho grandes amigos, né? E a gente transforma tanta coisa junto, né? A gente consegue empregos, procura vaga. É uma família mesmo. A gente se junta nesse sentimento de, olha, vamos melhorar o Brasil, vamos melhorar o Taboão da Serra. Isso é muito bacana. E tem até o balcão de empregos, né? Tem. Eu sei que vocês trocam diferença nesse sentido. A gente sabe que nas pesquisas, pequenas e microempresas não chegam a completar dois anos de vida, né? E nem sempre é por falta de conhecimento do produto que a pessoa está trabalhando. A maioria das vezes é por falta de gerência, de conhecimento, de administração, né? E é nisso que eu quero me apegar nesse programa. Eu acho que a gente precisa se unir e ajudar aquele empreendedor, aquele que quer começar o seu negócio, ou aquele que já tem o seu negócio, que está em dificuldades. Eu acho que a gente pode contribuir um pouquinho sobre isso, né? O que você acha? Olha, eu acho que a gente tem que aproveitar muito. Esse cara é um mestre, tá, gente? Eu estou aqui, mas eu estou querendo entrevistar ele. Ele tem muita experiência. E o que falta no empreendedor hoje é ouvir um pouco mais. É absorver o que tem de experiência do seu lado, né? É entender por que, por exemplo, como que ele consegue ampliar suas farmácias no momento em que está todo mundo fechando farmácia. Então, quando eu sento do lado dele, eu estava aqui antes, eles não sabem, mas eu estava aqui antes só pegando informação, porque é muito rico. Então, essa questão de troca de informação é o que traz muita coisa boa. A gente consegue trocar e absorver. Por isso que as pessoas fecham o negócio, porque não pede opinião nem da mulher, nem do marido. A pessoa vai lá e abre o negócio. Peça uma opinião, converse com mais pessoas, vai no balcão de informação que você vai acabar conseguindo um contexto melhor. Hoje em dia, nós temos várias associações, tem o próprio SEBRAE, enfim, tem várias entidades que ajudam o empreendedor. Temos financiamento que muita gente não conhece. Vou dar um exemplo para o Banco do Povo, para o pequeno empresário. Enfim, existem várias nuances aí que o pequeno empresário, o micro empresário pode buscar. Mas sempre, não só conhecendo o produto que ele está trabalhando, mas também como gerir o seu negócio. Isso é de extrema importância. E outra coisa que eu gostaria de colocar e gostaria de ouvir sua opinião é, eu faço parte de um associativismo há mais de 20 anos. E muita gente, às vezes, encara o seu concorrente como inimigo. A partir do momento que você começa a olhar o seu concorrente, que pode ser o seu amigo, no bom sentido, você pode se unir a ele, fazer eventos, enfim, juntar ideias e trazer boas condições de negócio, boas práticas. Eu acho que isso é muito importante. Então, acho que no mundo de hoje, muita gente fala, até vamos falar no Brasil, falam muito em crise. Realmente, a gente está atravessando uma crise, mas nós precisamos confiar mais em nós. Então, eu acho que a gente precisa se unir mais. Eu acho que é a união que faz a força. Você consegue combater, no bom sentido, o grande, o grande comércio, você pequeno se unindo, você consegue combater melhor. O que você acha disso, Lir? Olha, eu acredito muito em somar. Então, a gente soma muito no Empreendedores e isso é muito real. Antes, eu tinha essa ideia, mas não praticava. Hoje, eu pratico. A gente pratica nessa troca de informações e é isso que vai fazer a pessoa se sobressair. Porque você acreditar que a pessoa que está do lado e tem um negócio igual ao seu, vende cachorro quente igual ao seu, é o seu concorrente e você precisa passar a perna nele e você está errado. Se tem um cara de cachorro quente do seu lado, quer dizer que vai ter mais pessoas passando para comer cachorro quente. Se o seu é o melhor, meu amigo, o fato... Você vai se sobressair, com certeza. Então, se o seu atendimento é bom, se a sua higiene é boa, não estou nem falando de superprodução, viu, Lércio? Verdade. Eu estou falando aqui de coisas básicas. Então, se fosse assim na rua das noivas, ninguém vendia vestido de noiva, não é, gente? Não é. Então, assim, pega o aprendizado do colega ao lado, observa, atravessa a rua, olha o seu negócio de frente, conta quantas pessoas estão passando, observa com carinho, vá na loja de outro segmento, senta lá no shopping e fica olhando o que acontece naquela loja, o que acontece com os vendedores. Você vai ver que tem situações que acontecem na loja do outro, que está acontecendo na sua. Só que a gente não vê porque é o cansaço visual, né? De tanto a gente estar dentro, então eu acredito piamente no cooperativismo, se não tiver, não vai para frente. E nessa questão de você reaprender o seu negócio é fundamental. É, você tem que se reciclar, né? Sim. Hoje é muito rápido, né, as coisas. Eu vejo, assim, com muito bons olhos, né, a União, a União, e seja do mesmo segmento. Eu acho que a União, eu sou testemunha disso, né? Não é? Eu faço parte de um associativismo, começou em 94, nós nos reunimos para comprar melhor, para fazer um jornal de ofertas e hoje está com 24 anos e continua todo vapor. Por lógico, existem os bons e os maus momentos, mas, porém, nós conseguimos atravessar já essa, não é a primeira crise. E é o que eu digo sempre, né? Você vai ouvir falar em crise toda hora. Vai terminar essa daqui a um tempo, vai deitar assim. Eu sou um apaixonado por isso, eu quero ajudar muitas pessoas, quero transmitir minha experiência, eu tenho certeza que você tem, como outras pessoas que nós vamos trazer aqui, transmitir essa experiência para a gente ajudar o pequeno e médio e micro empreendedor a gerir seu negócio e a ter cada vez mais lucros, né? Então, eu queria que você falasse muito sobre, desse suas considerações finais, deixasse até o contato, né, do empreendedor do Brasil, que eu acho que muita gente vai querer se aprofundar mais no assunto. Então, fique à vontade. Tá, olha. Falar sobre empreendedores do Brasil. Agradeço imensamente o convite, fico muito, muito feliz e acredito muito que vocês precisam assistir, continuar assistindo esse canal, tem muita coisa valiosa. Esse cara é um mestre e ele está aqui para compartilhar e ele compartilha com todo mundo o tempo todo, enquanto ele na padaria, ele está tentando conversar com o cara da padaria. Então, assim, é muito bacana. Então, continua assistindo o canal, você vai ver o quanto de coisa boa tem, tudo gratuito, procure outros canais que você vai encontrar. Vá em grupos, pesquise, que isso vai fazer com que você cresça. Nosso site é o Empreendedores do Brasil, entra lá, se quiser compartilhar também, compartilhe. Eu agradeço imensamente, espero ver vocês mais vezes. Lércio, muito obrigada, parabéns pela iniciativa e o Brasil agradece. Lília, espero ver você mais vezes aqui, né, outros fundadores de empreendedores do Brasil e agradecer imensamente sua participação, tá bom? Muito obrigado, Lélia. Obrigada. Muito obrigado e um abraço a todos vocês. Obrigada.